Música Música Marinhais, pela qualidade e mérito que o seu trabalho alcançou ser um dos meios finalistas do Global Teacher Prize Portugal em 2023 Marinhais, 16 de maio de 2023 O Presidente da Câmara Municipal Elton Manuel Osmei Aplausos Hoje é um dia muito difícil para nós A nossa comunidade Tínhamos o Tomás Tomás não foi embora Tomás está cá E se calhar não odiamos isto Porque a Marta, a irmã do Tomás Diz sempre uma coisa E nunca quero que deixe-me fazer alguma coisa por causa de mim E ela há dias das pessoas que disse isso E se não fosse ensinador aqui hoje Eu não vou conseguir estar aqui Eu quero agradecer Antes de empreendedor Os parceiros Isto não faz muito sentido É homenagem individual Faz sentido Porque uniram-se corações Se calhar há alguns que têm de alunos Para os seus filhos Há 27 anos estão caros Pelo menos 3 E é por tudo isso Somos todos no ar E esta homenagem é a todos e a cada um de nós Educar é um ato de amor A Paula Freire já dizia isso E acho que todos nós sentimos isso E cada um está cá por amor Amor a um filho Amor a uma mãe Amor a um pai Amor aos seus alunos Amor à profissão Amor a um pessoa É por isso que me sequer Por amor Não é muita outra coisa E o que eu faço É uma outra Nesse ano Não há três e tal Que está a dizer isso Isso é muito pequenino E por isso é que isto não faz sentido Porque se eu peguei Um bote e pisei ali O sol ou o vento Ela não vai durar muito tempo E o que a gente vê este mar Está aqui São estas pequenas todas Portanto eu estar aqui Não faz sentido A pertença da vossa parte A pertença da vossa parte A pertença do universo É só por isso Não sei o que faz sentido Não é destacar uma pessoa E tem aqueles alunos Que se estranham muito Para estar aqui hoje Lutaram muito Para estar aqui hoje Muito mais do que eu E eles é que são A música ser deles Eu às vezes deram uma batuta Para a Mócia A turma dá uma batuta Mas é não se sentar da música Mas a música ser do outro lado Eu sempre conheço que eles do outro lado Eles é que fazem a nossa música Portanto eles é que vão estar aqui Para mim é uma área da resposta Somos muitos De cada um a sua maneira Cada um tem a sua maneira de ser E juntos formámos este mar E vamos a criar esta comunidade Quando nascemos É-nos atribuído um pedacinho no mundo Nasce-se alguém Não sei quem Mas este pedacinho muito Muito empáculo E estamos aqui Cada um de vocês De uma conta do seu pedacinho Mundo E tenho aqui uma Coéia de curso Ana E tem Tem tanta gente aqui Não é fácil Ter palavras Aliás Nem sou muito de palavras Não é mesmo de falar Gosto de estar nos vestidores Eu não gosto disto Não sei se isso é com vocês Esta homenagem a todos E primeiro vai ao Tomás O Tomás A Alemanha e tal Estávamos na praia De uma noite A noite E começamos a gratisar Camarões Camarões E um dos Camarões Um Miguel Eu estava tão feliz Um Miguel É o Camarão Não tinha este Camarão E sei que ele é Onde ele está Talvez pelas do mar Ele está a ver outras coisas Eu estou aqui a representar muita gente Não estou aqui por mim Estou Para o número de nossos alunos Os ex-alunos Essas são estrelas A Ana Ticha Já há 27 anos Em cruz Madalena A Isa Com a sua filha Que parece irmã Mas a filha Desse também E há uns anos Passados 20 anos Alguém que descobriu no Facebook Era o Tiago Chope O Tiago Chope Alguém mandou um message A mulher que descobriu Não me conhece Eu tinha 11 anos na altura E 20 anos depois Não tinha o mesmo aspecto E eu e minha excelentíssima esposa Estávamos em cruz Combinamos Contar-me com essa turma No Conceito Damos a fotografia da altura E a gente conseguisse Até ganhar aquela gente Porque as cresceram tanto E os meus alunos Em primeiro lugar E a gente Isto É deles Em primeiro lugar O amor de cada família É o fundamento Cada projeto educativo Que a gente tem É a influencia tudo O nosso clube do mar Estão aqui muitos Fundamentos do clube do mar Tantas viárias Temos feito Os açores Vamos à Madera este ano Vamos à Rábida amanhã Mas não vamos Estar com a família Do Tomás Mas é muito estranho Na Rábida Eu era Era para pensar tudo Mas pelo que a Márcia disse Não vamos conselar Vamos estar na Rábida Pelo Tomás e pelo Márcia Está aqui um anjo O meu que é capitão Da nossa equipa de rei O nosso Bernardo Mendes E esse amor da família Eu guardei uma frase dele Aqui há uns anos E eu tenho que ler Bernardo Não sei onde é que estás Posso ler a tua frase Não sei se lembras dela Está nesta turma Há três dias Para dar a minha mãe Neste momento Ela está distante Cada vez que risco os olhos Penso muito nela Há uma força Que ela me dá Todos os dias Para eu poder vir para a escola E saber amar O Bernardo me deu muito trabalho Não sei se lembrar Mas eu sou o que Como eu tenho se a falar Das coisas boas Que foram tantas Que apareceram O Bernardo e outros E a gente todos Tinha histórias Para contar Aos pais Que me puseram A família Sem amor E não sei quem foi Só sei uma mãe Que me pôs Mas seja lá quem for Por este momento Pelo ao bem Estamos aqui todos Estamos aqui Com os meus colegas Todos Começar pelo Tirar um curso comigo E que viveram sempre Até fomos aí Vão mais juntos E temos algumas coisas A todos nós Fazemos verdadeiros milagres Todos os dias Vendo de fora da sala de aula Quem é ser professor Sabe o que é que lhe estou a dizer São verdadeiros milagres Vendo de fora da sala de aula Todos os dias Nós fazemos Isto é vosso Isto não é meu É de todos A todos os meus mestres E professores Informadores Estou aqui Porque há alguém Que me ajudou a chegar aqui E me ajudou a ver a vida Como ela é E me ajudou a ser Profissionalmente melhor Desde Por sei lá Temos o educados Temos Os nossos professores Tantos Estão aqui pessoas muito especiais Professores também E vou só Tenho de falar De algumas pessoas Vou começar a falar De Lúcio Marques No dia que cheguei à escola Nossa colega Não conheci de lado nenhum E disse Quando precisares de mim A tua família É o 111 E não vou dizer qual é a boa Se não pronuncer Vão lá 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 Deve-te-me adoturar. É a minha por isso. Pensei que está a marcar as coisas. Eu tinha tantos mais. Devia falar ao Gustavo Almar. Devia falar ao... Tanta gente que ia começar aqui são nossas torres. A minha direcção. A atual e todas as que já passaram. A professora Isidoro. A professora Célio. A professora Henrique. E a nossa querida professora. A mais querida de todos. Eu sabia o nome. A professora Rita foi a primeira diretora que tive cá também. Que era ela isto. Começaste isto tudo. Quando vim para cá. Depois veio o professor Mário também. O meu segundo diretor. Cada manhã. E a todos os outros. Aos meus colegas do departamento. A professora Fernanda. A professora Ilana Brás. A primeira número dos DTS. A professora Fátima. Os meus colegas de DTS. Ou seja, tudo o que é uma história da média. Estão aqui. Assistentes operacionais. Técnicos. Secretaria. Tudo que fazem para criar condições para a gente. Todos os dias. E eu que tenho que falar a algumas pessoas outra vez... Tenho que falar em primeiro lugar da Domain Vitória, aquela deste bem que deve estar muito perto do nosso macho. Aquela que eu não preciso estar a descrever a Domain Vitória. Dona Margarida, você é muito especial. Comecei a dizer que você está, mas está bem. Dona Carme, Dona Mimí, duas idas a Fátima. Os alunos dizem que o professor estava sentindo a ir a Fátima ao pé. Diz-se a Fátima do maluco. Depois vamos para casa e fica a pensar naquilo, e como eu disse que era a Fátima ao pé, João, João Costa, pois tu começaste a ir isto também. E elas sempre fazerem o recurso e sentir o que sentimos todos quando chegamos lá. Obrigado a todos. Psicólogos e outros técnicos. Rodrigo, rapaz, estou para o lado de estar aqui também. Tens que me aturar. Tens que cuidar da minha mente. Ainda hoje ajudou-me bastante para não ir para aqui. Mas ele fez-me ver essa parte. E todos os outros fazem parte. Todas as instituições e profissionais da escola, para um passeio de Jesus de Açores de Madeira, e onde estou neste comentário de seu pé. O Sr. Presidente da Câmara. O seu contributo é fundamental. E a Martinha, se você tivesse ido às piscinas só da terra, aqui há uma semana você iria perceber isso. Qual é o seu contributo e o vosso contributo. A Martinha, o seu ideal é... É humano. E ela quer muito aprender a melhorar, mas não quer ninguém que toque nela, nem que diga que eu tenho que ser ela sozinha. Ela, no ano passado, um mal fez aquilo que os outros procuraram a não fazer, com as militações todas dela. E esse vosso contributo, desde esse contributo de outros que vocês dão, mas não é... São todos. Nós entramos na piscina e essa empatia, e o apoio que nos deram sempre. Ao longo deste ano, no ano passado. Em todas as autarquias, juntas pegos e... E o Sr. Cardoso... Chega para dizer, temos aqui este projeto, não há dinheiro. O Sr. Cardoso disse, não há dinheiro, pois não há, mas arranja-se. O Sr. João, da Glória, olha, temos este projeto agora, os que querem me dar saltos remotos, a pessoa pega a chave, vá lá buscar a chave e vá. sem protocolo, sem... É palavra? Eu não consigo lá de mim. Entendi. Não, não meia uma cartinha, como deve ser, mas confio em si, deve ser uma coisa que não deve ser. Tudo ali formal, não é? Não, confio, vai. Estus anjos de guarda. Estão cá três anjos de guarda. Estão cá três anjos de guarda. Embora não ensinar, é para o meu campo. Eu vou começar por testificar, dois que são os que estão desde o início do ministro. Os Carlos Gonçalves, são os dois Gonçalves, não sei porquê, sem que se faça morrer. Não sei qual de vocês, João, o João Ganhão, quem é que se tornou a fazer uma prova de alto ao croce nacional? Eu não tenho a ideia. O João. Foi o João também, então, o João Costa? Sim. Tinha que ser. Diz-se a pessoa, se ele estivesse numa prova de alto ao croce de escolar, disse, é pá, estás bom. Estou para casa, deitei, depois é que conduro muito, pensar as ligações, e pela história de vida dele, tem um homem forte, por tudo o que passou, e disse, aquele homem, se tem esse sonho, a gente tem que ir para a frente. Questões legais, não é possível, e de um lado, e de outro, e fomos andando. E chegou um dia, que estávamos em mursos, tínhamos carros do país todo, de várias escolas profissionais, nós não éramos profissionais, nem tínhamos garagem na altura, e desde o início, dois senhores queriam ser comigo. Só temos aqui este, e vocês conhecem, quem é que não conhece o Carlos Gonçalves? Quem é que não os atorou? Mas foram os vossos anjos da guarda. Se não fossem eles, já não dava aquele. Isto não, ninguém teria sucesso a ter. O senhor comandante Fernandes, também tivemos assim, umas coisas, muito importantes, mas foi sempre amigo. Sempre amigo-se. Para além do anjo da guarda, foi amigo. Isto é seu também, entre as minhas coisas. Obrigado. E tem que eu? CPCJs, assistentes sociais, comunidades terapêuticas, muitas bem-mões, arte-magrelas, o professor Carlos Cervlá, comigo e o Federico, que fomos visitar alguns alunos, que hoje são grandes homens. Governos nacionais, os regionais dos Açores e da Madeira, isto é deles, mesmo concordante da Carta de Mariá deles, que a gente nem sempre concorda, eles é que estavam os comandos. Estavam os comandos e estamos aqui vivos, quer dizer que isto não fundou, isto não fundou, eles estão a fazer o seu trabalho, bem feito. E a gente tem que agradecer isto a eles. agora aos meus amigos. Os meus amigos. E eu aqui vou destacar uma amizade que surgiu nestes projetos. Também não está cá hoje. Dona Alice Falsado. Ela está cá hoje porque isto também é dela. Quero falar de um amigo meu, que posso ser com 16 anos, mas tenho que falar dele, porque ele também está cá. Eu disse a ele, mas os meus alunos todos conhecem os meus amigos. E eu sou o professor de casa dele. Eu passei a viajar os Marinhos os dois, ele foi sempre com 16 anos, e eu disse que não, não és, eu também sou. E depois alguém se lembrou dizer, eu chumei nesse costume de matemática que não devia estar aqui. E o meu nome é Cecília, que tinha sido minha diretora e professor de conselhos, ligou-me um dia e disse, professor, disse professor não, disse fui, queres ser professor de matemática? Eu disse, não, adora Cecília. Uma coisa que eu quero ser é professor, até porque meus pais esperam que eu fosse médio e minha irmã, eu não sei deles, eu professor e minha irmã, não é, minha irmã é professor e eu, médio, se eu encontrar, na bala pego de tarde. Sempre tudo ao contrário. E eu disse, não sei, eu esqueça lá isso. E depois, fiquei a pensar, e pronto a noite, e cá às noites, que já dormi à altura. E disse, olha, vou apanhar o feio, desvalorização, vou lá tirar dessa o segundo do matemático, vou terminar aqui, e vou dar o matemático a 5 de 6 pontos. Comecei a gostar do matemático. Comecei a gostar do matemático. o primeiro aluno que tinha 18, ainda tinha feito 19. O primeiro aluno, o Sérgio, que encontrei lá há uns anos. A gente conhecia-se da rua e da despeca. E ele diz-me assim, desculpem ao termos, mas quase esqueço de falar que toda a gente a conhece. Qual que a merda faz a pessoa? Ele tinha razão, na altura, hoje, são todos formados. E temos, com a qualidade de ensino onde a tivermos. E na altura, realmente, eu tinha acabado de chamar a essa que o segundo do sábado a dar 5 de 6 de novembro. Eu tinha jornado a uma faca desta segunda. O que é que se passou? A verdade é que gostei de entrar com ele. E ele entrou-me de tal forma na aula e maturação depois da arquitetura era estes jovens, passaram uns anos e com muito áudio da função. Os jovens, é estas jovens da minha idade. Isto também é das pessoas que fazem parte do meu puzzle social, mas não se encaixam na minha peça. Porque somos todos o puzzle. Há pessoas que a gente dá-se melhor, há pessoas que a gente gosta de mais ao longo, mas elas fazem parte da nossa vida. E mesmo que eles não se encaixam na gênica, somos peças únicas de todos. Não há ninguém que me encaixe em mãe. A gente encaixa-se mais ou menos. Mas mesmo esses não se encaixam, mas vão se encaixar em alguém mais longe e essa pessoa vai ser importante para mim. E isto é para eles também. Para as pessoas que não se encaixam na minha peça, mas vão se encaixar em alguém mais longe. A minha querida esposa, que é a melhor professora que conheço em termos. A todos os mesmos. É as nossas queridas filhas. Porque são essas, são as coisas da minha área biológica. Essas são elas que eu vou passar a aceitando por causa delas. Aos meus pais, que ontem fui para o Polos no aeroporto, às cinco e meia da manhã, e se há alguma coisa que a minha mãe queria, era estar hoje aqui. mas tiveram cá uma semana. Mas ela está, e na Pai. Aos meus pais, e na Pai. Aos meus pais, são os pais, e nós não temos algo negro, e não não dá nada, nunca dá nada. Se trabalharmos, tirar algum avinho, um pé de vinho. e é aqui que as raízes estão, nos fundamentos da pequena gota do sol. É nesta gente. Todos nós temos isso. Os nossos abraçados lutaram para deixar muito melhor à gente. Todos lutavam tanto. E a minha geração, acho que foi a geração mais censura da humanidade. Acho que a gente teve o auge disto tudo. Tínhamos tudo. Estamos a perder tudo. Deve ficar triste. Não lemos cá, mas não lhes damos nada nos nossos vídeos. Porque eles vão ajudar o mundo pior que a recebido. E não tenho dúvidas disso. E a gente tem que fazer com. Vamos melhorar isto. Isso é com. Também não sei. As cartas não daqui a fazer nada, mas vou tocar isto ainda mais. Mas é importante ter os valores. E essa herança de valores que recebemos. passais testemunho aos nossos filhos, aos nossos jovens. Que é o que temos tentado fazer. Esses valores. Aos melhores tenham razão. Aos tenham razão. Os valores. O Vitoru. O Vitoru dizia assim. Mude suas opiniões. Mantenha seus princípios. Troca as suas folhas. Mantenha as suas vezes. A gente pode dar uma opinião. A gente pode. As folhas vão caindo todos os anos. E voltam a ser novas folhas. Mas raízes são as mesmas. E a gente não pode cortar. As raízes por fora. Algumas plantas pegam na área. O meu nome é o meu nome. E são essas nossas raízes que nos uniram hoje aqui. São as raízes todas. As vossas famílias. São esses valores. Essa comunhão de valores. São os fundamentos do nosso projeto educativo. E são os fundamentos do nosso projeto educativo. Também. E são os fundamentos do sucesso. O que vocês conseguiam todos. O que muitos lutaram para conseguir chegar hoje aqui. Ou onde estiveram. E hoje o Rodrigo Santos. Estás muito maior do que eu. Gosto muito de casar. Gosto muito de casar. Gosto muito de casar. A vida é uma viagem. Eu acabo com uma frase que uma pessoa que gosto muito. Que é a vida é o que fazemos dela. As viagens são os viajantes. O que somos não é o que vemos. Se não o que somos. E neste caso somos. TVR. Trabalho. Verdade e respeito. Muito obrigado a todos. Este é vosso. Isto não é eu. Nunca será bem. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.